Olá, hoje a dica é para a limpeza de vidros, espelhos e superfícies metálicas em geral. Certamente você já perdeu horas tentando dar aquele brilho em janelas e box do banheiro, ou mesmo em metais sanitários e bandejas, e o resultado não foi muito bom. Afinal, sempre sobram resíduos e impressões digitais, não é mesmo? Por isso, conheça o Limpador Multiuso Vidros e o Limpador Multiuso Metais da Vonder. Eles são verdadeiros coringas na hora da limpeza e contam com uma exclusiva fórmula 4 em 1 que limpa, dá polimento, brilho e proteção às superfícies. Acompanhe comigo! Os Limpadores Multiuso Vidros e Metais da Vonder protegem instantaneamente as superfícies contra a ação do tempo, água, maresia, fuligem e poluição. Eles constroem uma película invisível capaz de deixar um efeito de fácil limpeza, mantendo a superfície limpa por muito mais tempo. Com tecnologia alemã e a inovação da nanotecnologia, suas moléculas penetram onde outros produtos não conseguem alcançar, com um poder de limpeza muito maior. Tudo isso a partir de fórmulas ecologicamente corretas, que não agridem a sua pele e nem o meio ambiente. O Limpador Multiuso Vidros é indicado para vidros em geral, espelhos, box de banheiro, janelas, fachadas de edifícios, coberturas, muros e portas. Já o Multiuso Metais pode ser usado em metais em geral e preciosos, inox, partes cromadas de carros, motos e barcos. Para utilizá-los, basta aplicar uma pequena camada na superfície seca. Espalhe com uma fibra branca ou esponja macia até formar uma camada opaca e remova com o auxílio de um pano de algodão seco e limpo. Pronto! Está tudo limpo e com aquele brilho impecável. Eles estão disponíveis em embalagens funcionais. Multiuso para vidros em embalagem aerosol de 150 ml. Concentrado especial para box de banheiro, espelhos e vidros, que repele a sujeira, marcas de digitais e manchas. E o de 500 ml Pump Spray, ideal para grandes áreas. Multiuso Metais também em embalagem aerosol de 150 ml, mais concentrado e ideal para alto polimento. E em 500 ml Pump Spray, ideal para placas de propaganda, tótens, fachadas de alumínio, plásticos duros e acrílicos. Tenho certeza que você vai querer essas novidades na hora da limpeza de vidros e metais. Até a próxima, pessoal!